No eKite pode existir situações onde eu já tenho um processo definido e eu queira trazer esse processo para dentro do eKite como um projeto ou um modelo de projeto. Dessa forma, caso eu vá cadastrar esse projeto tarefa por tarefa, eu posso levar muito tempo. Então existe uma forma aqui dentro do eKite que eu possa importar esse meu modelo através de uma planilha. Como que eu faço? Para isso eu entro no módulo de projetos, posso ir tanto em projeto ou modelo, nesse caso vou usar como projeto para a gente ter esse exemplo. Clico em mais para adicionar um projeto, coloco o nome desse meu projeto, inserir o nome dele, coloco qual que é o workspace dono, coloco as datas de execução e entrega. Clico em criar. O eKite vai abrir essa aba para a gente criar. Nesse caso, eu não vou criar tarefa. Eu volto aqui para a tela de criação do projeto e clico nos três pontos, importar cronograma. Ao clicar aqui, o eKite vai abrir para a gente essa tela, onde eu posso clicar aqui para fazer um download de um modelo de uma planilha de arquivo CSV, onde eu consiga, através desse meu modelo, cadastrar as informações que eu quero para criar esse meu projeto. E como que fica? Esse é o modelo que a gente exportou e eu já cadastrei algumas informações. Nesse modelo, ele vai trazer alguns dados para ser cadastrados. Primeiro, o sequencial, que é a ordem que a tarefa vai ser mostrada. O título da tarefa, é o nome que você quer para essa tarefa. A data de início, a data de entrega, ela tem que estar nesse formato, ano, mês e dia, separado por traço. É, data de entrega, também no mesmo formato. O tipo da tarefa, onde que eu pego esse código relacionado ao tipo de tarefa. Eu posso vir aqui no eKite, clico aqui em configurações, entro em tipos de tarefa. E seleciono o ID do tipo de tarefa. Aqui tem o ID de cada um deles. Dessa forma, eu consigo, aqui dentro da nossa tabela, cadastrar qualquer tipo de tarefa que eu estou utilizando para cada uma das situações. Então, eu defino o tipo de tarefa, posso definir o e-mail do executor, o e-mail da primeira pessoa que vai receber a tarefa, da primeira etapa, né? Então, posso definir aqui dentro. Defino o esforço dessas tarefas, quantas horas vai ser levada para ser desenvolvida, a prioridade dela. Posso já inserir uma descrição de cada uma dessas tarefas e se ela tem tarefa predecessora ou não. A tarefa predecessora, vale lembrar, que é uma tarefa que, para eu executar essa aqui, eu tenho que ter terminado a anterior. A anterior é a predecessora, então eu coloco o número sequencial da tarefa que eu quero ter como predecessora para executar essa minha tarefa. Feito isso, eu posso salvar esse arquivo no formato CSV e, tendo ele salvo, eu posso voltar aqui no meu projeto, entrar no projeto que eu quero cadastrar ele, clicar aqui nos três pontos, importar cronograma, selecionar arquivo, trago o arquivo aqui para dentro ou puxo ele do meu computador, ele estando cadastrado, eu seleciono o arquivo que eu desejo importar, clico em inserir no post, importar, que todas as informações dentro do meu planejamento vai estar salvo aqui dentro. Então ele vai salvar aqui dentro do eKite como um projeto para eu poder trabalhar. Isso serve também para eu usar para modelos. Então caso eu tenha algum processo definido em alguma planilha, basta eu adaptar essa planilha para o formato do eKite que eu vou conseguir importar todo o meu processo aqui dentro do eKite como um projeto ou como um modelo de projeto para eu poder trabalhar.